A TV Channel Network tem o apoio de Most Best Lia Presente Academia de Letras dos Militares Estaduais do Brasil e do Distrito Federal, Almebras Academia Maranhense de Ciências, Letras e Artes Militares, ANCLAM Federação Brasileira dos Acadêmicos das Ciências, Letras e Artes PEPACLA Nosso encanto fica, não morre, não somos flores de plástico, sintéticas e duráveis, porém duráveis sim, até a eternidade. Contradigo o que cita Vinícius de Moraes, que o amor dedicado a nós seja eterno enquanto dure. Somos mãe, filha, avó, esposa e amante eternizadas, presentes em todos os lugares e momentos. Eternas flores mulher, que liberam pólens, gerando mulheres aos milhares, eternizado a vida de machos e fêmeas. Amém. Amém.